É por isso que eu digo, uma liga, é uma liga e refreita O 12, Natanzinho Lima, toca que eu quero ouvir É minuto recente, tá se aventurando em novos ambientes Mente que nem sente, que já esqueceu do nosso pra sempre Nessa boca não presta, eu survo e não sei o que Que na nossa relação foi vacilão Mas fala logo a verdade do seu coração Esquina! Cadê que ela fala? Que ela liga em plena três da madrugada Embriagada quando volta da balada Leitro na mão e sem as amigas da parra Cadê que ela fala? Cadê que ela fala? Que ela liga em plena três da madrugada Embriagada quando volta da balada Leitro na mão e sem as amigas da fala Cadê que ela fala? Cadê que ela fala? É cor e garçeta, é enfeitas Do 12, meu patrão É o filho do pior e o filho do mestrado Borrando tudo, ladrão Na sua boca eu não presta, eu sou um milão Só eu que ri na nossa relação Foi vacilão Mas fala logo a verdade do seu coração Cadê que ela liga em plena três da madrugada Embriagada quando volta da balada Leitro na mão e sem as amigas da fala Cadê que ela fala? Cadê que ela fala? Que ela liga em plena três da madrugada Embriagada quando volta da balada Leitro na mão e sem as amigas da parra Cadê que ela fala? Cadê que ela fala? Ai, delícia Corpo na mão e sem as amigas da farra Embriagada quando volta da balada Cadê que ela fala? Cadê que ela fala? E ela liga em plena três da madrugada Embriagada quando volta da balada Leitro na mão e sem as amigas da farra Cadê que ela fala? Cadê que ela fala?